Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês forem ver este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Paraíso da Val. Amores, hoje o vídeo está tão bonito, tão cheio de coisa linda. Vocês gostam de platissério, o famoso chifre de viado, se gosta tem que assistir esse vídeo. Gente, o Valtemir já fez alguns vídeos para mim aí no canal, e hoje ele passou um vídeo para mim aqui dos platissérios, eu falei, meu Deus, fiquei encantada. Gente, então eu não vou nem falar muito, porque o vídeo está tão bonito, cheio de dicas, de tanta coisa boa, e vocês que gostam vão amar desse vídeo. Então fica comigo aqui no vídeo, e é com você aí, Valtemir, bora lá para o vídeo, gente. Eu espero que vocês gostem, custe, comente, compartilhe com seus amigos aí, deixe seu like, seu comentário, que ajuda muito o canal. Obrigada, amores, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. É com você, Valtemir, vai daí. Pessoal, quem está falando aqui é Valtemir, mora aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio de Campo Grande. Resolvi fazer esse vídeo aí, para mostrar aqui os platissérios, como que estão, né? Esperam que vocês curtam. Então, pessoal, esse é o primeiro platissério aí, está vendo? É uma bola, né? Ficou uma bola, uma planta grande, né? E eu resolvi apoiar nesses tripés aí, né? Esses tripés são feitos de tronco de sabiá, tá? Seria isso aí, então. Estou mostrando aqui um lado, né? Vou girar aqui 180, porque está na parede e não dá para mostrar mais, né? Então, é isso, pessoal. Está ali o camarada, né? Vou pegar o de um pouquinho mais longe aqui. Dá o nosso amigo aí. Ok. E aí, o tripé, né? Ok. Essa planta aí, ela está mais ou menos, em cima do tripé, numa altura de um metro e meio, mais ou menos, por aí, tá? Esse daí é o segundo platissério. Tá? Esse é o fundo que vocês estão vendo aí. É o terceiro platissério que eu estou mostrando. Olha como é que esse arranjo ficou bonito. Eu espero que vocês gostem. Tá? Aqui, temos aqui, ó. Esse quarto. Quarta bola de platissério, né? Vamos dizer assim, né? Aí o tripé, o tripé é legal, pessoal. Porque no tripé você pode colocar bromélias. E outras plantas aí, tá? Ok? Esse aqui é um painelzinho que eu fiz para a minha esposa, né? Eu espero que vocês gostem. Tá? Aqui, ó. Pegando essa imagem, né? As bromélias aqui, né? Para adornar um pouquinho o ambiente. Aqui eu estou pegando eles girando 180 graus. Tá vendo? Tá lá o número 2. Aqui, tá vendo? Tá o número 1. E aqui está o número 4. De cima até embaixo. Esse número 4 aqui, ele está aí no tripé que tem mais ou menos aí 1,70 de altura. Esse daí é o número 5, se eu não estou enganado. Tá vendo? Ok? E aqui, o número 6. Também estão num tripézinho assim. O tripé... Por que que foi feito o tripé? Foi feito porque essas plantas de penduradas, elas ficam muito pesadas. Para você estar manobrando, entendeu? E assim, fica fácil de você manipular, trocar de lugar, botar numa varanda, numa sala, né? Num corredor onde você achar mais conveniente. Bom, pessoal. Retomando o vídeo, né? Esse aí é a nossa frente aí, o coronário, né? Esse bicho, ele é grandão. Ele deve ter mais ou menos um metro, né? Entre as basais ali e as folhas pendentes, deve ter um metro e meio, mais ou menos. Um metro, não, acho que é mais. Um metro e oitenta, por aí. Tá? Aqui, são os estermarias aqui, que foi recentemente replantado. Tá? Sobre a orientação do nosso amigo Robson. E aqui, eu queria mostrar um detalhezinho aqui, tá vendo? Essa planta aqui, ela tá muito mal fixada, né? Então, eu vou ter que replantar, né? Tô tendo aqui o assessoramento do amigo Robson, pra ver se ela fica armadinha que nem essa daqui, tá vendo? Que é o ideal, né? Ok? Bom, aqui, ao centro, né? Tá vendo? Tem ali um coronário, né? Ok? Ao fundo ali, tem um Van Dye, correto? Aqui, é um grande ilusão. O que que acontece? Vou tentar mudar de posição, pra ver se vocês pegam melhor. Tá vendo lá, ó? O grande ilusão, no fundo. O que ocorre, gente? Planta. A gente vai na guludice de ter planta demais. Olha o babadinho do Van Dye ali, ó. São plantas grandes, pessoal. São plantas enormes. Vamos ver se, por aqui, dá pra você ver. Também são plantas que, ao todo aí, a altura dela, um metro e oitenta, ou mais, por aí. Tá? Vou continuar mostrando aqui, os outros platicérios que eu tenho. Bom, o que ocorre? Aqui tem platicério, né? Fixado de diversas formas. Um balaio, pra ver como que a planta vai se comportar. Tá legal? Aqui tá na vertical, num pedacinho de chachim. Isso aqui foi uma experiência que nós fizemos aí da garrafa pet. A planta já tem um certo tempo, ele abraçou totalmente. Ah! Abraçou totalmente a garrafa pet. Nessa garrafa pet, eu acho que é de dois litros e meio. Tá certo? Bom, vamos lá. Aqui, tem um super boom. Eu acho que é um super boom, não, eu acho que é um grande. Ele foi, ele foi adquirido recentemente. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui temos aqui, um esté maria, tá? Bom, vamos lá. Lemonei, leimões, leimões. Leimonei, né? Vamos lá. Eu espero que vocês curtam. Bom, tem esse camarada aqui que eu não tô conseguindo, ainda não consegui decorar o nome dele. Tá, mas você vê que ele tem as folhas mais fininhas, né? Deixa eu pegar de outro ângulo. Tá aí, ó. Nosso amigo foi replantado recentemente. Tá? Aqui é um painel que eu fiz. Outro painel. Tá vendo aí, ó. Mais duas tovinhas aqui embaixo. Isso aqui é um esté maria que aconteceu o seguinte. Ele ficou... Ele ficou de ponta cabeça. Aí eu tive que replantar acertando. Vamos ver agora como que ele vai se comportar, né? Mais um painel, olha aí. Aí são pifurcatons, né? Esse camarada aqui é um rio de panamá. Aqui é um vilingue. Tá com a folha bem compridinha, mas ele tava mal plantado. Aí o amigo Robson veio aqui também. Nós replantamos ele e tal. Ficou com uma apresentação melhor. E a planta, ela ficou com... Assim, com... Melhor fixada, né? Ok? E aqui temos esse camarada aí também, que é o último, né? Ah, gente. Aqui também, tá vendo? Ih, o sol vai atrapalhar. Vou ter que pegar aquela planta do outro lado. O que ocorre? Para mim, bifurcato era uma coisa só. Eu não discriminava. Por exemplo, Lemonei, de Vilingue, né? De Healy, Panamá, não tinha essa... De Alcicorne, né? Eu não tinha essa noção, né? Então, devagarzinho, a gente vai... Vai aprendendo aí, né? E vai... E vai... Aprendendo... Vai conhecendo melhor o cultivo, né? E... Isso aqui é mais justo, tá vendo? É um mais justo. E você consegue discriminar melhor. E você consegue adaptar melhor o teu cultivo, né? Porque o que está acontecendo? As plantas, elas têm suas peculiaridades. Na verdade, eu cuidava tudo de uma única forma. E não é desse jeito, né? Enfim... Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Aqui eu vou dar uma repassada de novo. É porque... É... Esse... Esse... Vanda aí... Que vocês estão vendo ali, né? Ele está, assim... Como é que eu vou dizer? Está escondido demais, né? Mas... Eu vou ter que arrumar um lugar legal para ele. Para ele ficar uma planta mais visível. Que merece, né, pessoal? Uma planta bonita dessa daqui. A gente tem que tentar... Mostrar da melhor forma. Ok? Ah, um outro detalhe que eu queria mostrar aqui também. Essa planta aí... Esse coronário... Ele demorou muito a soltar a folha. Eu estou com a mão mais leve para regar as plantas, né? O coronário, principalmente, não dá para ficar... Botando muita... Muita água nele. Mas choveu esses dias aí, bastante. Entende? E aí, acabou acontecendo ali. Está vendo? A folha basal nova. E já está, já... Começando a mostrar... Aquela mancha escura, né? Bom... Outra coisa que eu queria mostrar para vocês... Está vendo essa folha aqui? Desse grande ilusão? É... Num vídeo anterior que eu fiz... Eu botei para os amigos aí, né? Falei... Olha, gente... A planta é porque essa folha aqui... Está vendo? Essa folha que eu estou com a mão... Estava nascendo por cima... Dessa folha pendente. Aí os folhados acharam por bem. Só deu várias dicas, né? Aí nós cortamos aqui assim... E está vendo? A folha cresceu... Está formando... E está tudo certo. É isso aí, meus queridos. Está vendo? Ela já cresceu totalmente... E... De forma que não prejudicou... Essa folha que eu estou balançando aqui. Está vendo? Aí depois a outra que crescer... Ela vai armando melhor. Está ok? Um grande abraço. O vídeo ficou um pouco grande, né? Eu espero que vocês tenham curtido. E... Tudo de bom, meus queridos. Um grande abraço. Mais uma vez, quem está falando aqui é Valtemir. Mora em Campo Grande. No Rio de Janeiro, no subúrbio de Campo Grande. E vamos que vamos. Gratidão sempre, sempre.